Olá de novo, seja muito bem-vindos, estamos neste preciso momento a dar início a mais um episódio do Núcleo Duro. E esta semana parámos na terra do sítio, da praia, da pedreneira, pois é, parámos na Nazaré. E como é hábito, vamos conhecer alguns dos locais a visitar, bem como o trabalho dos Sportingistas aqui do Núcleo do Sporting Clube de Portugal, da Nazaré. Não perca porque este é o Núcleo Duro. Vou neste momento passar a conversa com o Jorge Lopes, que é também o presidente da Assembleia Geral do Núcleo do Sporting Clube de Portugal, da Nazaré, e estamos aqui junto ao Farol da Nazaré, também conhecido como Forte de... São Miguel de Arcanjos. Que história nos conta este Forte? Portanto, este Forte data o início da sua construção de 1577 e que acabou mais ou menos no final do século XVI. É um Forte da altura da dinastia filipina. E na altura que foi construído tinha como função proteger a Nazaré e a costa aqui da Nazaré das intervenções dos piratas, nomeadamente o Norte África, holandeses, que fustigavam aqui esta zona e que havia aqui a necessidade de construir aqui uma fortificação para que as gentes da Nazaré, nomeadamente o sítio, pudessem estar defendidas dos piratas e de todos esses povos que andavam aqui na costa. Este é um dos pontos de interesse de turismo para quem visita a Nazaré, mas que outros pontos... Eu sei que a Nazaré é muito forte no que toca à cultura, às atividades desportivas, atividades de lazer. No entanto, que outros pontos aqui na Nazaré nós podemos visitar? Na parte histórica também temos aqui bem perto o Santuário Nossa Senhora da Nazaré, portanto, no sítio da Nazaré, com a Capela da Memória, portanto, todo o Largo do Santuário. E temos lá embaixo, na Nazaré propriamente dita, na Vila da Nazaré, a praia, alguns edifícios com história e também na parte esportiva, para além do surf, também a Nazaré é conhecida por ter outras modalidades, dando bola, futebol de praia, há muitos atletas de futebol de praia que começaram aqui na Nazaré, equipa de futebol de praia do Sporting, então há vários nazarenos que começaram aqui a sua formação, a dar os primeiros a bola aqui na praia. Para além disso, temos a gastronomia, temos também as tradições da Nazaré, o traz nazareno, a espuma da pronúncia da Nazaré, etc., que faz com que seja um local aprazível para uma visita de fim de semana ou de mais alguns dias, para quem é de portugueses e estrangeiros, quem possa cá fazer a sua, passar cá uns dias. Este núcleo foi fundado em 92 e refundado em 2016. Como é que isto tudo acontece? Bom, este núcleo foi fundado realmente em 1992 por algumas pessoas, alguns Sportingistas aqui da Nazaré, mas entretanto as coisas não correram bem e tiveram que encerrar o núcleo, o espaço físico, que para nós é o fundamental para as coisas poderem desenvolver-se. acontecer. Entretanto, nós em 2016 iniciámos um movimento, a necessidade que nós, fundadores do núcleo, entendemos que havia de afirmar o Sporting no Conselho e também, talvez, trazidos pelo fenómeno Bruno de Carvalho, que tem dado muito alento aos Sportingistas, como todos sabemos. E, portanto, iniciámos um movimento, abrimos este espaço físico, tratámos de tudo e cá estamos a trabalhar com muito gosto, com muito afim, num espaço que entendemos ser a casa dos Sportingistas e, portanto, com todo o gosto e com toda a honra. Esse movimento foi um movimento que apareceu nas redes sociais. Como é que foi a adesão das pessoas a esse grupo? Foi através de convites, Sportingistas amigos, como é que isso tudo acontece? Foi através de um convite para começarem a aparecer, através do Facebook. Já havia um grupo no Facebook que era os Sportingistas da Nazaré. A partir daí foi fácil juntar alguns, criar um movimento, começar à procura do espaço e toda a gente começar a trabalhar porque toda a gente está em boia do mesmo espírito, com uma vontade enorme de afirmar, como eu disse, o Sporting aqui no nosso Conselho e na nossa terra. Olá, senhores chefes de cozinha portugueses. Olá, estudantes das escolas da hotelaria. Espero que possa contribuir com a lição teórica que vou dar deste prato, dizer que eu possa contribuir para que vocês tomem um pouco gosto daquilo que é a cozinha portuguesa, sobretudo os pratos tradicionalmente portugueses que têm andado um pouco assassinados. De maneira que eu vou tentar ser um pouco útil e também falar um pouco na mística da caldeirada, mas preparar-vos com a lição para que vocês possam fazer este prato em qualquer lado aonde estejam, em nome, portanto, da cozinha verdadeiramente portuguesa. Vou começar por fazer isto. Eu tenho, vou mostrar a caldeirada, faço a cor. Como bem, são três tachos de caldeirada, mas isto tem uma forma também de ser tratado. E o que é que eu vou fazer? Os meus estudantes, os meus chefes, vou fazer isto. A caldeirada é mexida assim. Esta operação é fundamental para este tipo de cozinha. Não só, e já agora aproveito para lhe dizer o seguinte, a caldeirada não se faz só de peixe. Também se faz uma boa caldeirada de cabrito e faz-se caldeirada de qualquer coisa. Mas a propósito da caldeirada, eu gostaria de vos explicar o seguinte. Tem um nome de caldeirada, não tem nada a ver por ser este tipo de guisado. Tem a ver exatamente com o nome do primeiro utensílio, um bocado medieval, com que se fazia realmente a caldeirada, que era numa caldeira que servia, entre outras coisas, para aquecer a água para as senhoras tomarem banho e também se faziam, portanto, os guisados nessa caldeira. Caldeirada vem da caldeira. Claro que com o tempo, o termo foi depois, foi se espalhando, foi se generalizando e hoje até significa outras coisas. Então, como é que nós fazemos a caldeirada? Em primeiro lugar, devem pensar no seguinte. Faz-se uma armação na caldeirada desta forma. Normalmente, como este prato em Portugal leva sempre safio, nós devemos pegar na cabeça do safio e colocá-la exatamente na base do tacho. Juntamente já com alguns elementos que dão tempero, como as ervas eromáticas, assim como a cebola, o alho, etc. Mas é muito importante, vocês pensam, isto evita que a caldeirada pegue, porque depois ela tem que ser feita mais ou menos com um lume grande e então uma cebola que pegue. Mas não é só por isso. É que a cabeça do safio ou a cabeça do tamboril dão um sabor muito especial à caldeirada. Como todos os peixes, como veem esta caldeirada, tem 5 variedades de peixes. Mas eu tive a qualidade de adquirir peixes chamados da rocha dos fundos ou daquilo que sejam os fundos roxosos, onde esses peixes vão mariscar. Muito importante usar em um peixe o chamado peixe da rocha. O safio da loca, o que é o safio da loca, como nós chamamos aqui em Gíria Antiga, é aquele safio que é negra porque vive num fundo roxoso. Porque o safio que vive num fundo arnoso é normalmente mais branco, mas não é tão saboroso para uma caldeirada. Visto isto, daqui um bocadinho voltarei um pouco mais a falar, porque entretanto há outras operações que vocês vão ficar a saber. A Nesraia é uma vila que dispensa de apresentações. A Nesraia é uma vila que dispensa de apresentação, e já dispensava de apresentações anteriormente à Onda, devido a ser tão típica e ter um conjunto de sinergias tão grandes que já corria ao mundo. Independentemente disto, é evidente que esta nova situação da Onda, proporcionada através de um projeto ao surfista Gareth McNamara para surfar, catapultou a Nazaré para um novo estágio e para uma nova etapa na internacionalização do nome. Posteriormente tivemos uma segunda vaga, uma segunda leva de propulsão desse mesmo nome, com o acidente da Maia Gabeira. Estou em querer, é a minha opinião e estou convencido que não estarei errado, que este ano vai haver uma terceira vaga e esta a mais abrangente em termos internacionais, que é uma etapa do Campeonato do Mundo de Ondas Grandes, que se vai realizar na Nazaré garantidamente, porque vai haver condições. Portanto, até janeiro, fevereiro deste ano, está aberta o tempo de espera. Ou seja, aquilo que estamos habituados a ver em ondas regulares em Peniche, com o WSL, irá-se passar na Nazaré durante este ano em ondas grandes. Ou seja, os melhores do mundo em ondas grandes virão cá. Isso vai-se refletir garantidamente no produto interno bruto da Nazaré, nos próximos 10, 20 anos. Ou seja, vai projetar a Nazaré em todos os mídias internacionais, porque o WSL é extremamente forte na comunicação e o nome Nazaré, garantidamente, deste ano para a frente, vai estar on top, on fire, diríamos assim. Tipo o Sporting. O Campeonato do Nazaré é uma falha geológica que se encontra a oeste de toda a nossa costa, aqui desde a região da Nazaré, atingindo uma profundidade até 5 mil metros, que na sua aproximação à costa faz com que haja um conjunto de massa de ar que se eleva em frente aqui a este forte. Ou seja, isto é uma aplicação muito rápida e sem grandes teorias. E, portanto, essa elevação faz com que se dê este fenómeno das ondas grandes, havendo um conjunto determinado de situações, que tem a ver com o vento, tem a ver com a direção da vaga e com a maré. Portanto, há um conjunto de fatores que fazem acontecer esse disparar, entre aspas, do canhão com as ondas gigantes aqui ao largo da costa. Tem as suas parecências em termos das paredes laterais da fisiologia. Evidentemente que o mundo subaquático tem, ao longo dos milhões de anos, alterado aquilo que nós podemos ver. Mas, grosso modo, poderíamos dar esse tempo comparativo. Ou seja, o Grand Canyon, cheio de água, daria qualquer coisa equivalente àquilo que temos aqui. Eu gosto muito do Sporting. Um ator, Travasso, era um grande jogador do Sporting. Foi o primeiro jogador português a ir à na seleção da Europa, era chamado por isso o José da Europa, e então, por isso, eu fui Sportingista. E nós comprávamos os cromos, era difícil arranjar o Travasso, e quem arranjava o Travasso, que procurava aquilo sem atores. Por isso, eu fui Sportingista. O Sporting a mim marcou-me bastante, porque eu sou de uma família de Sportingistas. A partir para aí de 90, começámos a ir a apanhar os autocarros aqui, que eram os expressos para Lisboa. Iamos ver os jogos ao fim de semana, às vezes dormíamos lá e vinhamos no dia a seguir, por amor ao Sporting, ficávamos lá. E depois, foi na altura em que nós sentimos que o Sporting ia ser campeão. Foi um jogo com o Guimarães, em que resolvemos fazer sócios, sentimos que íamos ser campeões nesse ano. E acabámos por ser, graças a Deus. E depois, sempre continuou, quando apareceu as Gamebox, em 93, nós dois temos Gamebox desde 93, sempre ao lado um do outro. Em tempos estávamos no lado da Juvelão, agora com um bocadinho de idade já passámos há dois anos para as centrais. Os tempos são outros. E desde aí, sempre que nós temos cá, Sporting, Sporting, Alvalade nunca falha. Nós temos daquele ambiente, o ambiente das bifanas, onde tu estás presente também, muitas vezes. E é isso que nos faz seguir o Sporting. É um amor mesmo incondicional. E nós não falhemos. Eu estava na pesca do bacalhau e o Sporting é eliminado pela equipa de alemães. Isto de seguir, o Benfica joga com alemães e o Benfica é eliminado. E então eu fiz uns versos. Se quiserem eu posso dizê-los. Está tudo consolado com a derrota dos Sportingistas. Finalmente os alemães eliminaram os Benficistas. Há homens com desespero que até parecem burgueses, mas com isso só revelam não serem bons portugueses. O Sporting entrou em campo e foi-lhe com muita garra, pois no primeiro quarto de hora mandou três bolas na barra. Foi ao jogo muita gente. Isso não deu vantagem. O Sporting jogou contra o trio de ravitagem. Há filhos de muitos pais que por vezes têm amas. Eles têm a inveja de um guardião como damas. Têm tanta e tanta treta que até caem no abismo. Eles que queriam era ter, como nós, uma equipa de ciclismo. Está tudo a lamentar se o Eusébio não jogou. Esta gente mete-o. Pois nem sequer repararam que não jogou o caló. Vamos agora conhecer uma atividade de entretenimento aqui do sócio do núcleo João Sgait. Atividade esta que consiste em construir embarcações, não é? Em madeira. Como é que nasce este passatempo? Depois andei no mar há alguns anos, cerca de 36 anos, 37, não sei. Ficou lá com 16 anos e fui lá fazer 17. Depois, cerca dos 55 anos, fiz uma operação ao munisco e fiquei com um déficit no quadriciclo. Não me sentia já com alguma força para ir para aquela vida, que era algo rude. E como tal, tive bocana já com alguma coisa. Para te entreter, não era? Para me entreter. Depois o Sr. Augusto Sabino, que eu tive muita consciência por ele, que já não está cá entre nós, fazia este berquinho, andei com ele também a trabalhar, entretanto. E quis aprender como é que fazia? Quis aprender e tal. E de certa forma consegui aprender alguma coisa, acho que sim. Mas, pronto, ele é que era o maestro, o grande mestre. Noutra encarnação, talvez fosse como ele. Agora já me é a pensar nisso. E temos aqui uma pequena amostra daquilo que faz. Consegue-me apresentar estes barquinhos que aqui têm? Sempre ouvi falar na Barca de Salvidas, que tem mais de 100 anos aqui na Nazareta, que é esta aqui. Acho que foi concebida em 1910, nesses anos, não sei. Depois é aqui um batel do alto mar, dos anos 30, 35. É mais ou menos uma réplica de um batel dos pescadores. Era muito usual aqui na Nazareta, os batéis. Posteriormente, estes batéis, vêm estes barcos já com um motor auxiliar e com uma vela latina. Está ali envelada, neste caso, porque quando havia venda de feição, os barcos funcionavam com vela. Era mais um motor auxiliar. Depois temos um barco da Lagoa, antes do Porto da Briga da Nazaré. Muitos pescadores, especialmente no inverno. Alimentavam-se as famílias e ainda hoje, se calhar ainda há muita gente que o faz. Há pesca das enguias e outros peixes do rio. Você dá só o trabalho de fazer as pequenas pecinhas, os acessórios? Eu aprendi, isto é um vertedor. Nós de Cana de Nazaré dizemos vertidor, mas na arte naval moderna diz vertidor, verter, verter a água. Mas é... É tudo muito minucioso, não é? É vertidor, é o vertidor. Isto aqui tinha um cadeado, um cadeado, e amarrava-se, estava assim à volta, e a embarcação ficava lá, de dia para o outro. E fui buscar depois, no dia seguinte, as artes que estavam dentro do rio. Isto aqui é um barco do nosso Sporting. É um barco de neta. Miguel. É um barco do nosso Sporting, que é um barco de neta com um barco de candil. Muito usual até os anos 80, quase. A altura que se faz o Porto do Abrigo, e então deixa de haver arte chávega com tanto... E acho que acabou. Só para recriação, na altura da Páscoa é que vai... Isto aqui também... Estes três aqui, estes três é o mesmo... É o mesmo, só que... Mais uma miniatura. E este aqui é um barco também de neta, mas só com a particularidade do Cadeano. Que é o meu amor. Depois do Sporting, mas primeiro São Nazaré. É um barco da terra. Sem dúvida que isto é uma grande realidade. Este aqui, este é uma história bastante interessante. Isto é um Dori do bacalhau. Uma pesca muito, muito, muito rude. O meu pai andou neste navio no Ave Maria, nos anos 60, eu nasci em 54. Dori, bote de pesca de bacalhau à linha, do navio bacalhoeiro Ave Maria. O seu pai andou nesta embarcação? Eu e eu, é uma singela homenagem. Fela, porque é Ave Maria número 13. 13 simbolicamente dos 13. Mas eu acho que o barco, segundo ele dizia, chamava-se João Jaime. Que era o meu nome, o meu nome do meu irmão. Mas eu pus Ave Maria porque não tinha a certeza, eu não quis estar. Fez este barco em base, foi quem? Em base de imagens, fotografias? Um barco que está aqui na biblioteca, que já vi, que era um Dori. E então fio assim, porque isto aqui tem o costado trincado. Muitas têm o costado de liso. Mas esta, como estava ali na biblioteca, trinca e o costado. Porque tem mais assistência ao mar, o costado trincado é muito mais. Deventude, voltamos, portanto, à nossa lição teórica, porque é realmente algo que eu queria deixar com a posturidade para que vocês um dia na vida tenham alguém que vos tenha explicado algumas coisas sobre a nossa caldeirada. Vou fazer uma coisa que normalmente a gente não faz. Vou fazer para que vocês vejam a beleza que um tacho deste tem e logo o próprio cheiro, o odor, é muito importante para quem seja dotado de um bom paladar para cozinhar. Portanto, esta caldeirada necessita de ter peixe, especialmente os peixes que pairam com o seu alimento nos fundos rochosos. E é exatamente essas partículas que servem no seu alimento que lhes dá, como eu disse há um passo, o seu sabor e que vai depois resultar no sabor da caldeirada. Normalmente esta caldeirada estou a pôr com tamboril. Notem bem, tomem atenção. Olha que é o tamboril, mas é exatamente a parte da cabeça porque tem uma função de dar sabor. Estou a pôr exatamente o desafio, aí sim, vou a posta de desafio para ser degustada. Estamos a pôr cantaril. Notem, lá está o tal cantaril, um peixe que é saboroso porque marisca muito nos tais cerros dos fundos rochosos. Estamos a colocar umas delisas que são um parado, é uma espécie de um pequeno tubarão, como sabem, faz parte daquela espécie dos tubarões, é 124, isto eu não me recordo agora. E esta donisa, para ser aplicada na caldeirada, pouca, sempre ao de cima do tais. É o último peixe que devem colocar, porque é aquela que vai precisar de menos pesura. Isto é uma outra técnica. Peixe mais difícil, coloca-se na base, que é o caso do desafio as cabeças e tal, tal, e à medida que o peixe é muito mais sensível, a gente coloca na base da caldeirada esses peixes mais ao de cima porque não recebem tanta força do calor. Isto é uma lógica, não é? É uma lógica, não é verdade? Uma caldeirada à portuguesa, nunca se esqueçam, deve levar essencialmente o desafio, a raia e um pouco de tamboril, se possível. Mas pelo menos o desafio e a raia são indispensáveis. E depois podemos diversificar com outras espécies também ricas e podemos fazer a caldeirada. Portanto, esta hoje é uma caldeirada semi-rica, em homenagem, portanto, à equipa do nosso núcleo do Sporting, e aqui à repórter Filipe, o nome do jovem até me esqueci, mas em homenagem também a eles. e já volto a falar. Música Foi uma mensagem que eu lancei no Facebook, nessa altura toda a gente adoriu, toda a gente quis participar. Apareceram uma série de Sportingistas logo disponíveis para trabalhar. Vocês nem sabiam se calhar que eram Sportingistas, não? Exatamente, para mim foi extremamente curioso o facto de aparecer tanta gente do Sporting, que nós nem sabíamos que eram do Sporting, mas o que é certo é que todos ajudaram, todos trabalharam muito, todos colaboraram, e eu juro que é uma realidade, como toda a gente pode ver, que nos orgulha muito e é um espaço para que todos os Sportingistas se sintam em casa. E vocês têm aqui, estão aqui um privilégio, têm uma ótima localização, isso traz-vos muita gente aqui? Sim, durante o verão nós tivemos um afluxo tremendo, porque há muitos Sportingistas por esse mundo fora, imigrantes portugueses naturalmente, que também visitaram a casa, que também se associaram, e portanto, acho que estamos no bom caminho. Dias de jogo aqui, como é que é? Dias de jogo aqui, os dias em que íamos estar a ser filmados, que eram para verem o que é, as pessoas terem que estar a ver o futebol na rua, porque não há espaço para todos, muito embora este núcleo, acho que tenha um espaço bastante grande, e portanto, onde cabe muita gente, mas mesmo assim, somos tantos, felizmente, e com tanta esperança em ter bons resultados, que temos que ver às vezes o futebol na rua. É só para exposição, para mostrar aos amigos, participa? Alguns vende, vende, estes assim mais pequenos são mais fáceis de vender. As pessoas gostam de ter para recordação? Porque são mais fáceis de fazer, entretanto, porque este está muito mais trabalho do que este, não é? Já vou demonstrar como é que faço. Pronto, é isso, temos aqui um... E outros ofereço, assim, as pessoas de família, as pessoas amigas e tal, e tenho de fazer assim. Então, e aqui, trouxe também aqui, eu vou aproveitar aqui... É um bruto. Este aqui está em bruto e a fase inicial, conforme aprendi, isto normalmente faz-se de um canto de umas caixas de fruta, hoje faz-se aqui um corte, uma configuração de um bico, previamente o molde está feito para este tipo de barco, não é? Você reaproveita a matéria-prima, não vai comprar nada de propósito, a não ser as tintas, claro. Sim, MDF comprasse, não se comprasse, e as tintas, e as lixas, e as comprasse. E então, depois, isto é todo molhado, isto dobra, com um bocadinho de calor, faz esta configuração. Depois, aproveitando isto, depois de estar com esta configuração, vai pregar aqui, pregar aqui, isto, quando o tratamento também está dobrado, e já tem a configuração, leva mais uns pregos também aqui, e faz esta configuração. Depois isto fica assim fechado, mas isto depois de estar num torno, apertado, nesta base, abrindo daqui, isto fica de um dia para o outro, e fica aberto, depois seca, e isto fica com configuração. E depois passas às facas seguintes, quero fazer aqui o panel da proa, agora não me recordo bem o nome disto, mas eu sei. E depois repara. Vai às facas seguintes. Devemos agora conhecer a Maria Luisa, que é Sportingista de Almo e Coração. É verdade ou não é? É sim, querida amiga, 100% Sportingista. 100% ou 200, como dizia há pouco. 200, 300, 400, ou o que quiserem. Antes de falarmos do Sporting, o que é que vende aqui? O que é que aqui tem? Eu vende aqui frutos secos, tenho aqui caju, tenho pistaz, tenho castanha de brasileira, tenho milho frito que é um espetáculo, tenho amêndoas, branca e preta, amendoins, damasco, figos, cinco qualidades figos, tenho avelã, tenho nozes, passas de uvas, ameixa, banana ou coquetel, que é muito bom e tenho também tambras e tenho estes bumbos. Isso que está aí em cima, isto é típico daqui? É mesmo típico aqui da Nazaré. Isto vende-se bem, graças a Deus, e é muito bom. Passa aqui muita gente. Graças a Deus, passa muita gente. O que é que mais lhe dizem? Coisas engraçadas que lhe dizem? É o que lhe perguntam. Dizem tanta coisa engraçada. Conte-me lá uma história dupla. É assim, a gente aqui tem momentos tristes, mas também temos momentos muito alegres. Há coisa de uma semana, um senhor engraçou aqui muito comigo. Ele disse, ah, você tem os olhos muito bonitos. E olha, você não quer jantar comigo. Dizem, ah, meu senhor, vai lá porque eu sou casada. E ele vai assim muito pressa, eu achei tanta piada quanto era para assim, pronto assim, desatinar um bocadinho do senhor, mas não desatindem. Quando ele sai assim, até o seu marido não deixa. Dizem, ah, senhor, até o meu marido já morreu, infelizmente disse, então, até você é viva ainda melhor. Então venha comigo, venha jantar comigo. Aproveitam aqui para se rirem todos uns com os outros. Bom, já há vezes rimos e vem grupos que, espetaculares, já há vezes, por exemplo, a Polónia. Da Polónia. A gente ainda percebe muito bem a língua. E eles começam a falar e eu digo, ah, Jesus, gente, sexta gente, o que é que... Estão-nos a dizer tudo quanto é mal? Ai, o que é que eles estão a dizer? Mas, agora, nós começamos a rir e eles começam-nos a rir. Pronto, já depois compram. E assim passa-se o dia. Já fala francês que eu ouvi aqui há bocado. Teve que aprender muitas línguas por causa deste negócio. Eu não falo francês. Eu... Os toques. Exatamente. Tudo o que eu aprendi aqui é a conta dos franceses que vêm aqui. Porque eu junto as palavras, depois ouço, depois digo, porque eu nunca estudei. Porque, infelizmente, quando eu era para ir estudar, a minha mãe precisou de mim para trabalhar-te. Porque ela era uma pessoa que estava sempre a comprar casas. E depois, então, um dia eu tive que deixar os títulos. Mas ela não queria que eu deixasse. Eu é que disse, mãe, eu tenho que ter ajudado. Tenho que trabalhar-te. Tenho que ter ajudado a ti, ó pai, porque vocês morrem cansados de trabalhar e eu também tenho que ajudar-te. E assim foi. Nazaré foi sempre uma terra muito hospitaleira. Hoje, não é igual àquilo que era. Porque, antigamente, a pesca, nós éramos pescadores. Eu era pescador, filho de pescadores. Temos aqui colegas presentes que éramos pescadores. E isto era totalmente diferente. A nossa vida aqui na Nazaré, na qualidade de pescador, era muito agressiva. Nós, quando íamos para o mar, para a pesca, já íamos cansados de trabalhar. Não tínhamos porto. Não tínhamos nada. A Nazaré, em si, é uma terra turística. Uma terra da qual todas as pessoas gostam de ir a visitar. E a Nazaré aparece, mais tarde, depois, com um certo uso derivado, as ondas do mar e o surf e isto e aquilo que o outro, em relação ao McNamara, que deu mais incentivo à Nazaré. A Nazaré hoje é uma terra muito, muito conhecida, não só no surf, como na parte turística. A Nazaré é uma paisagem muito linda, como vocês hoje tiveram a oportunidade de o ver. É lindo, é turístico, é muito bom, é frequentado por ano de pessoas. E os turistas hoje procuram mais a Nazaré do qual que procuram, se calhar, o Algarve, não é? E nós congratulamos por isso. Eu não sou da Nazaré, estou na Nazaré relativamente, já estou há 40 anos na Nazaré. Eu sou natural de Angola, portanto, quando foi dada a independência de Angola e aquelas coisas parecidas, refugia-me na Nazaré, orgulho-me nisso e hoje sou mais nazareno do qual que sou angolano. E estou feliz por isso. A Nazaré, em 1945, conseguiu, sem porto de pesca, ser o segundo porto em pesca do nosso país. Primeiro olhão, segundo Nazaré. A minha mãe, a minha avó, a minha esposa que Deus tem, os nossos familiares, as nossas mães, tudo lhe dava no peixe. Nós íamos apanhá-lo. Elas umas secavam, outras salgavam, outras iam logo vender aos mercados. E era assim a nossa vida. Há quanto tempo trabalha nesta área? Quase 40 anos. E como é que começou a fazer isto secar o peixe? Com a minha sogra. E como? Porque eu era pasteleira, depois é que vim para aqui. Mudou radicalmente da área para a outra área. Como é que isto se faz? Consegue-me explicar assim como é que é os passos da secagem do peixe? Este é o carapau enjoado, é só do dia. É umas horinhas, carapau enjoado. Temos aqui o cação que está enjoado, mas também há cação seco. Também há seco. Este enjoado para grelhar. Enjoado é do dia. É do dia para grelhar. Isto tudo é para grelhar. Agora aquela secção lá de cima já é para comer cru. Podemos ir lá a secção de cima então. Vamos lá ver a secção de cima. Agora só quitar um. Os outros já se venderam, graças a Deus. Poucozinho. Quanto é que tempo é que isto demora a secar? É das manhã? Quatro dias. Três dias, suponho. Tem muito tempo a secar. É. E depois isto come-se assim como assim está? Assado cozido ou cru. De toda a maneira. Assado. Só um calorzinho. Um calorzinho. Um calorzinho só. O que é que temos? Temos aqui o cação já seco. Este, que é o cação seco. Temos safio. Temos tamboril. Temos tainha. E temos ali dourada. E o tal polvo. Este é o carapau que se come cru. Ou que se pode cozer com batata com a pele. Que é mesmo o típico da Nazaré de antigamente. No inverno. Sabe porquê que se fazia, porquê que é típico o peixe cru? O peixe seco aliás. O peixe cru é o peixe que devia ter sido. Antigamente quando não havia frigorífico as pessoas secavam. Para comerem durante o inverno, não é? E então depois foi-se comercializando. Isto é, o peixe vem depois de ser apanhado. Vem para aqui. Vocês abrem o peixe. Limpamos. E depois pomos ao sal. E não se mete mais nada? Com sal. Se não tiver sal, estraga-se. Estraga-se. Temos aqui a cavalinha também. Isto é cabala. Qual é que é o que tem mais saída? A maior quantidade que nós vendemos é o carapau. E vêm pessoas aqui de propósito à Nazaré? E vêm aos mercados. Vêm aqui e vêm aos mercados. VOCAL É Cburger Viewers Eu gostaria de vos lembrar quais são os ingredientes que devem colocar numa caldeirada. Portanto, a nossa salsa, o louro, como eu já falei, a cebola, o alho e o tomate, os pimentos, são, como sabem, indispensáveis para fazer este tipo de cozinhar. Nunca se esqueçam. Depois o segredo está um pouco na sua armação e está também depois, na prática, que entretanto nós ganhamos quando confeccionamos as caldeiradas e até, quase até ao seu final, não é necessário estar a destapá-lo, mas é quando a gente normalmente faz as caldeiradas, já se sabe que é para tantas pessoas e quase que mecaniza, quase que mecaniza, portanto, os nossos gestos para produzir o prato. Quando nós temos muito tempo sem fazer ou então que vem um tacho gigantesco, é assim um pouco do que está acontecendo hoje, nós temos que ter alguma preocupação e vamos, destapamos o tacho uma ou duas vezes e vamos prová-la, que é para depois nós aferirmos o sabor. A propósito de sabor, gostaria de vos lembrar algo que é muito importante. Nunca se esqueçam disto. Toda esta preocupação e toda a necessidade de escolher realmente os espécimes mais apropriados para fazerem uma caldeirada como qualquer outro cozinhado, lembrem-se, como qualquer outro cozinhado, tudo tem no final algo muito pessoal. Isto é, não é possível a gente, apesar de dizermos as receitas para a confecção de um determinado prato, nunca é possível nós transmitirmos algo que é pessoal, que é a história do nosso paladar. Quando nós temos um paladar que é muito aceito pelos outros paladares, muito diversificados dos nossos semelhantes, então nós somos uns autentíquos príncipes do gosto. É tal qual como uma pessoa que tem um sangue ó, que pode ser dado a todas as pessoas, mas que não pode receber um sangue qualquer. Imaginem quanto complicada é a questão do sabor. Ora, eu julgo que por acaso Deus me doutou com um dom especial para a comida e sempre que eu faço qualquer pediço com os meus amigos, e eu próprio, para lhes dizer a verdade, sou um pouco narcisista, eu só gosto da comida que eu próprio confeccione. Portanto, está explicado o fenómeno do paladar, que é muito importante, e por isso, quando vocês não sejam recebidos desse dom, procurem, de uma certa forma, irem corrigindo. Vão fazendo estes pratos, vão pedindo às pessoas, vão vendo qual é a reação do provador ou da provadora, o que lhe diz, depois do pré-taque confeccionado, e vocês vão aferindo, vão aferindo o sabor desta forma. Sabem mais ou menos que põem mais sal, menos pau, menos sal, mais gordura, menos gordura, e então vocês próprios vão tecnicamente aferindo. E isso é um caso de inteligência, que eu espero que todos vocês sejam inteligentes, e que aceitem realmente esta minha solução, que era exatamente aquilo que eu dizia, sempre que tinha que ensinar às pessoas e aos vendores, é a confecção destes e os outros pratos da cozinha, verdadeiramente pequena. E aí E aí Música Luís Machado é o proprietário da Taberna Aficione, a qual nós fomos convidados para vir aqui conhecer este espaço. E que espaço é este? Música Ora bem, antes de mais de botar-te, quero agradecer em primeiro lugar à entidade Sporting Clube Portugal Estar em Nazaré e sobretudo também ao núcleo de Sportingista em Nazaré, o qual eu também sou associado e o qual tenho muito gosto em ser e um boiagem para eles, àquela altura se lembraram de fundar a nossa casa cá na Nazaré e a qual está a ganhar cada vez mais pujança a bom nome do nosso Sporting Portugal. Ora bem, isto é um projeto que já tem sete anos e que eu e a minha esposa Helena Diniz decidimos optar em boa hora. Era uma casa que estava fechada com um dos alvarás mais antigos da Nazaré, cujo órgão tem 69 anos de alvará. Adaptámos para a restauração e hoje em dia temos uma casa formada com amigos por toda a parte do mundo. Portanto, temos um vasto leque de amigos que nos visitam ano após ano, que voltam de turismo, turismo, turismo e cada vez mais a Nazaré está nessa onda. Portanto, tem clientes já habituais e uma vista privilegiada como esta, não é para qualquer um? Sim, sim, como podem ver, de facto isto é um privilégio. Creio que estamos na esplanada da Europa a ponto mais alta virada à mar, a 333 metros de altitude, e isto é sinónimo de qualidade. E aqui tem uma vantagem, é que se está chateada com o mar, pode-se virar para a serra, como vê, a Serra dos Candeiros e dar, que é de facto um ponto magnífico. Temos para onde escolher? Temos para onde escolher. E diga-me uma coisa, o que é que se come e o que é que se bebe aqui? É tudo assim à base de tapas ou não só? Ora bem, isto são um pouco das entradas que nós temos mais típicas, aquilo que falámos com os nossos amigos do núcleo, e colocámos aqui, portanto, a tábua dos enchidos e dos queijos, e também, portanto, o polvo da Nazaré, que é sempre uma das iguarias que vai nas nossas entradas. A qualquer momento vai chegar aí o prato que é a iguaria principal, que é a secagem do peixe lá em baixo, que trouxe hoje de manhã. Típico da Nazaré? Sim, sem dúvida. Talvez o mais típico, o mais típico de Nazaré. Assim, visitas que já aqui teve que o marcaram, quem é que já acabei acima de visitas que mais o marcaram? Pá, olha, nomeadamente o João Mário, nomeadamente o Ricardo Esgaio, que é cá da Nazaré. São amigos, não é? Exato, que é cá. O Ricardo Esgaio é da casa, praticamente? Praticamente é da casa, ele sempre que cá está, faz essa gentileza de nos visitar, considera-o um grande amigo. Assim, o McNamara, grandes entidades. O professor Marcelo Rebelo Sefosa, hoje de Presidente da República, também já aqui esteve. O amor pelo Sporting, de onde é que vem? É pá, vem de infância, é um amor que não tem ligação possível. É um amor que, por vezes, leva mais ao estão, é pá, mas que nunca baixa os braços. É um amor digno, é um amor de paixão. Eu posso lhe dizer que em 92, 93, 94, acompanhei a nível nacional todos os jogos do Sporting. Onde é que o Sporting se deslocava, fim de semana, pós fim de semana. Jogos em casa e jogos fora? Jogos fora, sim senhor. Foi uma luta com três amigos, mas conseguimos chegar a bom Porto. Infelizmente não fomos campeões, mas também não é por aí. Divertimos-nos imenso. Mas fez bem o papel do décimo segundo jogador? Muito, o mais importante, o mais importante. E sobretudo no regresso à casa, sempre aquelas lanches, nomeadamente na zona da Mulher-Hilhada, quando jogávamos a Norte. Na zona do Belo do Petisco. Sim, sim. E é aqui com esta história de amor pelo Sporting, que eu me despeço. Luís, muito obrigada. Por este convite, em virmos aqui a conhecer a Taberna Aficiões. Já sabe, é mais um ponto de interesse aqui pela Nazaré. Se passar por aqui, por que não? Vir aqui tomar um cafezinho, comer umas tapas, enfim, degustar o que melhor deseja. Até já. Na altura em que o meu pai, portanto, era vivo, ok? Eu sou do uso dele formar Sportingista. E ele era assim, aqui nesta família, quem é do Sporting, come a sopa. Quem não é do Sporting, não come a sopa. E aí formou-se eu, meu irmão, a minha irmã e coisas parecidas. E hoje somos Sportingistas. E eu estou convencido que na minha família, da parte do meu pai, não há um benfiquista. É precisamente isso que eu louvo o meu pai nos ter formado Sportingistas. Eu tenho esse grande orgulho. Fui amigo de grandes Sportingistas na Nazaré. E sou amigo de grandes Sportingistas. Já fizeram parte da diretoria do Sporting. Essa história foi um caso já há muitos anos. Esse jogo era Sporting-Porto. E eu, como sou amante do Sporting e tenho a minha paixão, um dia, pronto, fiz uma direta e lá vou eu para a direita de Alvalade. Quem é que eu vou encontrar? Dois putos, como é que eu posso dizer, no Expresso, de Nazaré para Lisboa. E eles mal conheciam o estádio de Alvalade, o antigo estádio. E como eles viram que eu ia de verde equipado à Sporting, eles, como não conheciam nada de Lisboa, aproximaram-se a mim. E eu, simplesmente, como eu os vi assim um bocado naquela, eles perguntaram, tu vais ver o jogo? Eu vou. É pá, nós não conhecemos isto, nada disto e podemos ir contigo. E eu, então por que não? Então se vocês querem ver o nosso Sporting, qual é o problema? E fomos, fomos. Pronto, eles foram comigo e Alvalade, né? Só que, pronto, foi um jogo que ficou-me na história. Perdemos 2-0. Mas, pronto, eles ficaram, ainda hoje se lembram, ainda hoje se lembram que, pronto, fui eu que os levei a Alvalade, pela primeira vez que eles foram lá e, pronto, eles foram. Além do resultado, viemos todos contentes e, pronto, e... E foi dois amigos. Foi dois amigos. Ainda hoje, eles são Sportingistas de alma e coração. Este foi o núcleo que abriu há muito pouco tempo, aliás, estamos a falar de uma questão de meses até, e já está composto, assim como nós aqui o vemos, com estas paredes, tudo pintado, paredes decoradas, tudo muito bonitinho. Isto demonstra muito o esforço de cada um. Claro que sim. Temos aqui muitas coisas que já pertenciam ao núcleo antigo. Houveram uma série de associados também que deram e que voaram alguns quadros, algumas coisas. E, portanto, isto ainda não está completo, ainda precisamos de muito mais coisas, porque queremos realmente que o nosso núcleo seja ímpar e seja único. Como é que caracteriza aqui a equipa que tem consigo aqui no núcleo? É extraordinário. É extraordinário. É uma direção formada por 10 elementos, neste momento, com os órgãos sociais completos, também com 5 na Assembleia Geral e 5 no Conselho Fiscal. E é toda a gente a trabalhar e a puxar para o mesmo lado. E só assim é que as coisas podem funcionar. Fazem algum tipo de atividades. Como é que pretendem juntar aqui os sócios daqui para a frente com atividades no decorre criativas, almoçaradas, convívios? Como é que vão fazer isso? Tudo isso vamos fazendo e tudo isso tem tido, da parte dos associados, uma grande receptividade. Agora, em termos de plano de atividades, temos algumas coisas para fazer. Queremos iniciar alguns desportos com equipas do núcleo Sportingista da Danzaré, mas de atividades desportivas que não façam concorrência a outras coletividades e a outras coletividades que há aqui no Conselho. Queremos iniciar com, e vamos, já temos alguns contatos, para fazer uma equipa de futebol feminino, que é extremamente interessante, porque, enfim, não há. Queremos também, e estamos neste momento a envidar esforços para fazer uma equipa de tau-in, de surf, do Sporting Clube Portugal, do núcleo do Sporting de Danzaré, como é óbvio, mas que queremos depois fazer uma ligação ao Sporting. Para além de outras coisas que também gostaríamos de fazer, mas que ainda é muito cedo e ainda não estamos preparados para isso. O caminho faz-se caminhando e, portanto, tem que ser tudo devagarinho. Queremos! 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 E não dá pra cair, não dá pra cair, só pra cair. Viva o carro, viva o carro. Agora falando aqui destas 5 pranchas que temos aqui atrás de nós, que pranchas são estas e que história é que elas nos contam? Estas pranchas são pranchas de atletas que têm história de ligação à Nazaré, às ondas grandes, que ofereceram ao município, para as terem exposição aqui no Forte, São Miguel Arcanjo, o farol da Nazaré, e cada história destas representa aquilo que esses atletas viveram durante o seu início das suas temporadas na Nazaré, ou seja, está-se a fazer um mural que se pretende que seja cada vez mais longo, em que os atletas que passam pela Nazaré oferecem e deixam cá este bocadinho da sua história, do seu início, da sua inicial história deles na Nazaré em termos de ondas. A Nazaré tem ondas para todas as famílias, desde os 4 até os 90, qualquer pessoa pode vir à Nazaré, porque a Nazaré tem várias tipologias em termos de areal e de mar, portanto é uma praia apresiva para qualquer escalão etário, ok? Às vezes as pessoas dizem a Nazaré, ondas grandes, as ondas grandes dão-se a norte do promontório, a norte do farol, a sul temos uma praia extraordinária para qualquer idade e para qualquer tipo de nadador, ou mesmo para pessoas que não saibam nadar. Este núcleo, desde que foi aberto, para mim foi o maior prazer que eu praticamente tive na minha vida. Tenho tido infelicidades, tenho tido prazeres, mas foi das melhores coisas que me pôde acontecer. Foi isto e depois gente boa, gente que manda isto, gente ótima, isto tem funcionado do melhor e não há, pronto, não há nada a dizer se não bem. O núcleo em si aparece de iniciativa de amigos, da parte do Miguel, da parte do Vítor, da parte do Presidente, que hoje é Presidente do Núcleo. Nós fizemos várias reuniões em cafés e onde nos propusemos a iniciar o Núcleo da Nazaré. Fizemos várias reuniões, isto e aquilo com outras coisas, proporcionaram-se. Nós, portanto, formamos o núcleo, do qual sem custo, mas a iniciativa de todos nós, portanto, contribuiu para que nós, se pudéssemos hoje, teremos o núcleo em si. Fizemos uma festa na Nazaré, da qual nos foi, portanto, foi proporcionada um porco assado na Praça Manuela Riaga, da qual as pessoas contribuíram bastante, que é que foi benéfico para o núcleo, foi o núcleo essencial para que nós pudéssemos formar o núcleo, na compra de tintas e outras coisas mais, os ingredientes necessários para abrirmos o núcleo. E hoje temos o núcleo, congratulamos por isso e agradecer as pessoas que colaboraram por isso. Isso surgiu no Facebook, através do site Sporting Agenda Nazaré. Não tínhamos dinheiro para lançar o núcleo e fizemos um porco. Fizemos um porco, o dia correu muito bem, muito sol, muita gente e conseguimos engordar algum dinheiro para arrancámos com as pinturas, com a decoração e a eletricidade e tudo e mais alguma coisa, que não possam imaginar. Isto foi uma coisa que fazia falta aqui. Fazia por acaso, fazia. Já houve o núcleo, foi abaixo. Mas nunca fechou. Fechou em um espaço físico, mas o núcleo em si nunca fechou. E como o presidente tinha dito há bocado, isto através do Facebook começámos a falar lá nos Sportingistas da Nazaré e nisto num espaço de dois meses, várias reuniões aí em cafés e em bares durante a noite, conseguimos concretizar este sonho e no final viu-se que havia muitos Sportingistas aqui na Nazaré que apareceram para dar força a isto e não é por acaso que nós temos mais 200 sócios já aqui no núcleo em tão pouco tempo e temos o prazer de ter muitos sócios fora daqui. Nós reabredimos isto sem fundos, a colaboração de todos os sócios que hoje formávamos a Nazaré. Temos 200 e tal sócios, como foi a bocado dito pelo Miguel Poupada e, portanto, são esses mesmos sócios que têm este núcleo no avante. E hoje em si temos o núcleo da Nazaré e nós queremos levar este núcleo da Nazaré ao mais alto possível. Não, tudo bem. Esta paixão, este amor pelo Sporting, vem de onde? Vem de família? Vem do meu pai. O meu pai era de Sportingista, depois casou com a minha mãe, minha mãe coitinha, ainda tinha clubas prontas, como casou com ele, ela ganhou o amor ao Sporting. Foi uma grande Sportingista. E, pô, hoje no ano que ela morreu, infelizmente, foi o Sporting campeão e ela, pronto, adorava o Sporting e eu, a gente foi, pronto, ficámos naquela. Ela morreu, mas ao menos levou uma coisa boa, o Sporting campeão, que ela era fanática, ela era capaz de estar o dia inteiro, era ver o Sporting, ela a jogar, ela era loutora, ela era loutora. Estava loutora a dar e ela ia dizer mais e mais isto e vai ver, mas ela nunca se calava. Fazia o relato e por cima. Fazia o relato, pronto, exatamente. Um desejo, um desejo para o nosso Sporting este ano. Um desejo para o nosso Sporting, fosse campeão este ano, que era o maior desejo da minha vida. E que o Sporting hoje está aqui a Maria Luísa. Também está, querida. Era o maior desejo da minha vida e o maior prazer que eu dava, e me laxas na cara a muita gente, era que o Sporting fosse campeão este ano. Muito obrigada. Ótos creitos. Até dão de quatro. Até quatro. Ah, que jeito aos aquitados. Há pouco eu falei da localização, da ótima localização aqui do núcleo, mas não dissemos onde é que era. O núcleo é onde é uma rua paralela à marginal, fica aqui mesmo no meio da Nazaré, na parte baixa, e portanto na zona nobre da Nazaré, digamos assim, a zona turística, a zona mais visitada da Nazaré, na rua Branco Martins, número 19, mesmo junto à marginal e portanto façam o favor de nos visitar porque é um espaço agradável e é um espaço para todos os Sportingistas. E é exatamente, e é um ponto de passagem, sem dúvida, de passagem obrigatória, aqui na Nazaré é muito fácil. Eles andarem a passear por aqui e dão logo de caras com o núcleo, que ele está muito bem identificado por fora. Muito obrigada por este dia, foi um dia muito bom e eu quero deixar aqui a lembrança da Sporting TV. E para não terminar ainda, porque também temos aqui algumas prendas para a Sporting TV e para... Parte favorita do dia. Para vocês que tiveram, nos deram esta honra de nos visitar e que, enfim, que muito nos orgulha e que agradecemos muito. Temos aqui este cascol do núcleo da Nazaré, para entregar ao Miguel, que nos privilegiou com a sua visita. Sempre cansado, Miguel. Temos também um cascol para a Filipa. Por o Pesco. Temos aqui uma t-shirt com o nosso símbolo para a Filipa. Muito obrigada. Cheio de prendas. Para o Miguel, o nosso símbolo. E temos ainda um Nazareno, que é o símbolo da nossa vila, do nosso conselho. O símbolo da Nazaré. Para o Miguel. E uma Nazarena que eu vou pedir. Eu vou pedir a esta lourinha para oferecer. Obrigada e um beijinho. Muito obrigada. Vamos já despedir também. Gostei muito deste dia. Foi um dia... Eu já conhecia um pouquinho de nada, um pouquinho de nada a Nazaré. Mas fiquei a conhecer muito melhor ainda. Muito obrigada a todos vocês. E já sabe, quanto a nós, temos encontro marcado para a semana em mais um núcleo do nosso Sporting Club Portugal. Até lá. Tchau. 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 Tchau.